As exportações do agronegócio capixaba bateram recorde nos primeiros seis meses de 2024. Foram exportados 1 milhão e 300 mil toneladas de produtos, 12% a mais do que no mesmo período do ano passado. O faturamento também cresceu e ultrapassou a casa de 8 bilhões de reais. O café responde por metade do total faturado. A celulose vem em segundo e depois pimenta do reino, carne bovina e mamão. É o maior faturamento desde o início da série histórica há 20 anos. Além do aumento na produtividade, outro fator que contribuiu para o faturamento recorde no primeiro semestre deste ano é que os principais produtos exportados pela agricultura do Espírito Santo tiveram aumento de preços no mercado internacional. Isso se deu devido a uma série de fatores, desde a guerra na Ucrânia, a crise na Palestina, até fatores climáticos que influenciaram a produção de alguns concorrentes, como no caso do café. Nós tivemos problemas climáticos dos principais concorrentes do café conilon, que são a Indonésia e o Vietnã. Com isso, nós passamos a ocupar esse mercado, na fatia em que os outros deixaram de ofertar no mercado. Também tivemos problemas geopolíticos, principalmente no Mar Vermelho, que a logística dificultou a exportação desses concorrentes nossos. Mas, fundamentalmente, talvez o principal motivador disso seja a qualidade do nosso conilon. A agricultura, que historicamente respondia por 16% das exportações capixabas, atingiu a marca de 29,7%. Hoje, o setor representa 5% do PIB, mas somando-se toda a cadeia produtiva, o agronegócio movimenta um quarto da economia do Estado. Se a gente comparar, digamos assim, a participação no PIB da agricultura e seus negócios associados, o agrocapixabas é responsável por cerca de 25, 26% do PIB do agronegócio. Com relação à suspensão da exportação de carne de frango pelo Brasil, depois da descoberta de um caso de doença respiratória no Rio Grande do Sul, o Espírito Santo é pouco afetado, já que não é grande exportador desse produto. O Espírito Santo é um caso de doença respiratória no Rio Grande do Sul.